Fala galera, mas é contigo falando do intro e dessa vez estou aqui para trazer o vídeo de um novo jogo aqui, Minecraft Dungeon, sério gente, é um jogo muito topzão, então já vai deixando aí o seu like e aproveitando e se inscreve no canal e ativou o sininho que é muito importante, ok? E gente, olha só, estamos nesse jogo aqui, um jogo novíssimo aqui pra vocês, lançou hoje, pra ser mais exato que algumas horinhas atrás, e bem, já estamos aqui pra trazer ele e de verdade gente, é um jogo que parece ser muito bacana, eu tava muito ansioso pra jogar e eu acho que assim, né, a gente tá trazendo aqui bem rapidão, então deixa o seu like aí que a gente vai trazer mais amanhã se vocês gostarem. Esse negócio aqui, ok? Se vocês gostarem desse jogo aqui. É basicamente o novo jogo do Minecraft, gente, de verdade, a gente tá, eu acabei de começar o jogo, eu vi o começo aqui, parece que tem um bicho chamado Villager, né, que ele tá atacando, ou uma vila, um villager meio que renegado assim, tá atacando as vilas porque ele tá revoltado com os villagers e com os villagers, então é isso, tá ligado? Que a gente sabe até agora, e temos aqui algumas coisas do meu, minha parada aqui, dá pra gente ver o nosso inventário que a gente tem aqui, eu tô usando o controle do Xbox pra jogar porque eu acho que é melhor, e tá vendo ali Xbox Studios, então eu acho que a melhor a gente jogar deve ser por controle do Xbox com toda certeza aqui. Temos o, uma parada aqui de poção, isso aqui, ó, a gente tem uma cabalhotinha, que louco! Tá, ok, a gente tem o nosso ataque de espada aqui, tem algum ataque especial? Eu também se queria uma poção aqui, acho que não era pra ter tomado aqui, mas tudo bem. Encontre o objetivo, tá, pra gente encontrar o objetivo aqui, siga o navegador, o marcador, para encontrar o objetivo, tá, eu não sei, acho que é pra cá. Ok, temos o, ó, caraca, a gente começa forte, assim, já com uma espada de ferro assim, legal? Bacana, se a espada é efetiva em combate, corpo é corposo e para de derrotar os zumbis, ok. Tá, vamos aqui, ó, a gente consegue fazer o quê? Cara, olha isso, o jogo tá muito lindo, de verdade mesmo, gente, sério. Vale o seu like aí, porque, na real, meu, tá muito lindo esse jogo aqui, tá muito bonito, é o estilo RPG zika aqui, muito louco. Que isso, tem como quebrar as caixas aqui? Não tem como, tá bom. Tá, pra gente seguir ali, aquela setinha ali, pra gente conseguir chegar no nosso objetivo. Tá, ó, repara no jogo aqui. Cara, eu gosto, quando tô nesses jogos aqui, eu gosto de explorar bastante pra gente ver se encontra alguma coisa diferente, ó. Por exemplo, aqui, tá, não dá pra poder fazer nada aqui, legal. Esperava que a gente consiga fazer alguma coisa, mas tudo bem. Tá, vamos ver se consegue alguma, alguma poção mágica, alguma coisa assim. Porque, assim, o jogo lançou hoje, então, assim, tem muita coisa que a gente não conhece sobre o jogo e vai conhecer aqui hoje, entendeu? Tá, vamos vir pra aqui. Olha isso, que... Cara, de verdade, tô muito ansioso. Meu Deus do céu, que jogo maravilhoso. Tá, vamos vir pra cá. Chegamos aqui no nosso negócio de objetivo. E atire... Atire no guarda-esqueleto. Mas como é que eu vou fazer isso? Pegamos aqui a flecha e o RT, aí já atira. Ah, nossa, é bem simples até. Beleza, conseguimos aqui. Ele tirou uma flecha em mim. Não gostei. Tá, vamos vir por aqui. Acho que é pra cá. Por aqui acho que não tem como ir, né? Ou tem? Ah, também tem como. Mas vamos por aqui, porque ali parece que tem alguns zumbis por aqui. Vamos ver se consegue fazer alguma coisa. E de verdade, eu não sei se tem como ver o mapa por aqui. Eu não sei onde ver o mapa. Mas, assim, deve ter como. E o mapa é muito gigante, gente. Eu dei uma olhada. É muito grande mesmo. Ah, tem aqui objetivos por aqui. Ai, meu Deus do céu. Eita, pega. Tira. Eita. Ah, caraca, tem sistema de... Tipo, de longe, tá ligado? Tiramos aqui. Boa, moleque. Estamos top. Ó, calma aí, ó. Tem um ataque aqui, ó. Aqui, ó. Pum, pum. Ó, é um combo. Que louco. Aprendemos isso agora aqui, bacana. Tem uma vila por aqui, legal. Ó, um zumbizão. Ó. Tchum, tchum, tchum. Ó. É, moleque. Tô gostando aqui. E eu escolhi esse personagem aqui. Tinha vários personagens pra escolher, mas eu acabei escolhendo esse. Ó, Illurgis. Tinha um sistema meio que de tutorial por enquanto, né? No início aqui é meio que tutorial, as paradas aqui e tal. Mas tudo bem. Aí já avança rápido. Ah. Ó, consegui uma coisa aqui. Tá, flecha. Caraca, eu tenho 115 flechas. Meu Deus do céu. Não tenho... Isso aqui nunca acaba. Isso aqui nunca vai acabar. Ou será que acaba? Imagina, é mó fácil acabar as paradas aqui, eu não sei. Será que a gente vai ter ido pro outro lado primeiro? Eu fiquei com medo agora, gente. A gente não viu o outro lado aqui. Mas tudo bem. Tem uma vila aqui. E aí a gente tá falando no começo do jogo pra gente salvar a vila. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Tem uma vila aqui sendo atacada. E a gente vai protegê-la aqui agora. Cadê? Tem como passar por essas coisas aqui? Não. Ok, bacana. Tá, vamos dar uma olhada por aqui. Ok. Eita, fechou um portão. O que é isso? Ah, não, velho. Aquele cara lá... Pera aí. Atira. Não tem como atirar nele. É esse aqui. Aquele ali que apareceu. Ele é o vilão do jogo. Ele apareceu bem cedo, pra falar a verdade pra vocês. E eu tomei a poção sem querer, mas tudo bem. Ó. Ai, caraca. Quase que o bicho me atacou. Subimos de nível. Ok, ok. Eu acho que ele vai aparecer de vez em quando pra, tipo, dar uma paradinha pra nós, né? Dar meio que uns negócios. Subimos de nível. A gente pode cantar as coisas aqui agora? Ok. Não sei como faz pra cantar as coisas aqui. Selecione Y, encantamento. Ah, a gente pode. Tem como encantar duas vezes? Não. A gente dá menos 20 de dano reduzido? Não entendi. Ah, a gente dá um bicho. Acho que dá... Ah, saquei. Manjei, manjei aqui já. Tá. A gente tem que ter um desses custos aqui. Desses portalzinhos aqui que tá ali em cima. Tá vendo? O canto superior esquerdo. É, então a gente tem que conseguir mais isso aqui. Acho que subindo de nível que consegue, pelo que parece, né? Vamos aqui, ó. Moleque do céu. Ó. Tá. Foguete. Não sei como é que a gente vai usar esse foguete aqui, mas tudo bem. Tá, vamos pegar aqui. Tá, como faz? Ah, moleque. Boa. Vamos descobrir pra que serve isso aqui. Eu não sei pra que serve. Tá, temos que puxar essa alavanca. Eu apertei isso aqui e fiz esse negócio merdinho sem querer. RT pra você explodir vários inimigos com a nossa flecha usando esse artefato poderoso. Ah, a gente ativou. Ai, meu deus do céu. Se é que eu fiz merda, então. Desativa. 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 Eu não quero tirar flecha com isso aqui. Droga. Usamos nossa paradinha mágica ali sem querer. Porque eu não tive escolha. Não tive como tirar. Tá, vamos tirar aqui, ó. Pronto, moleque. Nossa. A gente é brabo. Não, não, não. Fala. A gente é brabo aqui. Como é que faz pra chegar ali, será? Será que é assim? Não deu bom. Não deu bom, gente. Perdemos vida, será? Eu não sei quanto de vida perde, de verdade, gente. Não sei se a gente perdeu muita vida, que se perde muita coisa. Mas eu queria muito pegar aquela parada ali. Será que tem como pegar aquilo? Tá. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo ali. Deve dar, deve dar. Pou. Consegui. Moleque do céu. Ó, ó, ó. Ah, moleque. Tá, vamos vir pra cá de novo. Vamos vir pra cá, ó. Vamos vir pra cá aqui, ó. Pou. Conseguimos. Nossa, fiquei com medo de cair. De verdade. Eu tava morrendo de medo de cair nessa parada aqui, mas tudo bem. Tá, vamos vir por aqui agora. Tá, estamos aqui na outra parte do objetivo. Eita, nós. Tá. Moleque do céu. Tô achando que vai peitar aí, ó, rapá. Ó, porque... Nossa. Eu achei que eu não tinha levado dano até agora. Caraca, levou mó dano. Deixa eu tomar uma... Uma... Uma negócio aqui de... De cura. Tá, vamos vir pra cá. O que que tem aqui? Gente, sério. Eu não sei se vocês viram alguém jogando esse jogo aqui, mas diz se tem outras coisas por outros lados. Por quê? Por aqui do outro lado lá. Que eu vou ficar curioso depois aqui, porque... Eu sou um cara muito curioso, de verdade. Tipo assim, se tem um alto para lá e eu não vi, eu vou ficar muito bolado depois. Porque eu vou ficar... Eu devia ter ido lá, devia ter ido lá, devia ter ido lá. Se vocês falarem pra mim, eu vou ficar mais calmo se eu não tiver nada. Ficar bem mais calmo, na real. Tá, vamos passar por aqui e vamos vir pra cá então. Achei que ali ia ter alguma coisa, mas não tinha nada não. Beleza, beleza. Tá, vamos vir pra cá, ó. Bolandinho, bolandinho. O que é isso? Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando o herói. Eles são, que legal. Tá, a gente conseguiu um acampamento pelo que eu vi aqui, né? Que top. Gostei, gostei. Mas pra quem serve esse acampamento aqui? Esse que é o problema, a gente não sabe ainda, né? A gente vai descobrir aqui agora, tá? Vamos parar de explorar aqui. Estamos dando causado 394. E conseguimos alguma coisa aqui, vamos ver o que que é. Uma vara de pescar. Companheira fiel de qualquer aventureiro, de verdade... De verdade? A vara de pescar tem muitas utilidades do que apenas pescar. Será que é de combate também? Eu vou descobrir. Cara, eu sempre aperto o botão de... 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 Start, né? Sem querer. Tá, dá pra gente ver o mapa aqui. Bacana, bacana aqui. Essa parada de poder ver o mapa aqui, toda hora que a gente quiser. Ó, tem um negócio aqui bem grande no mapa aqui. Olha, o mapa... Ele é muito grande essa parada, meu Deus do céu. Olha isso. Ele... Caraca, tá chovendo aqui, agora que eu vi. Tá chovendo? Caraca. Estranho. Ah, tá batendo chuva na minha janela. Caraca, eu fiquei com medo agora. A gente vai ver já, gente. Eu tô chovendo esse jogo aqui, eu tô mal no clima de joguinho. Olha isso daqui. O mapa é muito grande. Acho que aqui deve ser as partes mais perigosas, as partes aqui, né? Tem mó cara. Mas tudo bem. Tá, vamos ver aqui que a gente pode fazer o nosso acampamento, ver se tem alguma coisa. Tá, a gente não tem nada no nosso acampamento. Tem uma ovelha ali em cima. Tem umas coisas aqui. Acho que aqui é tipo um lugar seguro pra gente vir quando a gente quiser, quando for preciso, né? Eu acho. Entendeu, entendeu. Ah, tem um lugar aqui. O que é isso? Não sei, o que é isso? Será que é a nossa casa? Gente, olha que lindo tá o jogo. De verdade. De verdade, é que tá muito lindo o jogo aqui. Tá um absurdo de lindo esse jogo. Meu Deus do céu. Que perfeito. Nossa. Cara, é tipo assim. Eu sei que você até pode pensar. Não, beleza. Tem mais jogos mais bonitos que isso daqui, entendeu? Mas, pra esse estilo de RPG, desse jeito, tá muito lindo aqui. Fora que é de Minecraft, cara. É um jogo que a gente ama aqui. E tá aqui. Nesse jogo, é muita coisa boa. E pelo visto, dá pra jogar multiplayer também. Dá pra gente chamar amigos pra cá. Só esperar algum comprar que a gente pode chamar algum pra jogar com a gente aqui, entendeu? Eu acho que dá, pelo menos. Não sei se dá realmente aqui. Eu tô chutando, tá, gente? Tá. Aqui não dá pra gente passar, mas nem que a vaca tussa. E aqui a gente tá meio paralisado agora, né? Ah, tá. Pra gente ir pra nosso objetivo, vamos pra lá então, ó. Esqueci que... Eu sempre esqueço que tem que ir pra seta pra ir pro nosso objetivo, né? Ué? Ah, é pra gente vir aqui, selecionar missão. Ah, beleza. Bosque de Creepers. Eita, nice. Ai, Bosque de Creepers. Cara, a gente não encontrou Creepers até agora. Vai ser um problema encontrar Creepers aqui agora, de verdade. Vai ser um negócio bruto aqui agora. A gente vai ter que peitar os bichos lascados aqui, né? Porque vai ser complicado o Bosque de Creepers aqui, imagino eu. Tá viajando pra cá. E o jogo é bem leve também, tá? Tipo assim, rodando lisinho pra mim aqui. Aqueles que são inimigos são inimigos do Império Illager. Ah, tá bom. Uma caravana que está transportando, trabalhando. Caraca, tô escravizando villagers. Tá. A gente tem que salvar os villagers dos villagers daqui. Ai, meu Deus do céu. Temos que salvar os villagers aqui, gente. Essa parada aqui. Somos os heróis deles aqui. Temos que fazer o nosso papel de herói aqui agora. Entendeu? Tá, vamos vir pra cá. Vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá salvar os villagers daqui. O mais rápido possível. O que será? Tem uns congumelo brilhantes aqui. Ó, a gente passa pra eles brilhar. Ele faz barulho. Ó. Ó, que zica. Gostei. Aqui, ó. Toma. Toma, toma. Queridão. Ó. Deixa o parado ser bobo. Tá, consegui uma poção aqui. Eita, uma poção de visibilidade. Que louco. Eles não conseguem ver a gente. Acabei com ele. Consegui uma espada aqui. Você coletou espada. Eu tô apertando de novo o negócio aqui. É mais forte que a minha. Será que tem como juntar a minha espada com isso aqui? Não sei. Pera aí. Vamos descobrir agora. Ah, droga. Tem um bicho me atacando. Eu não vi. Filha da mãe. Tá, reciclar. Não temos nada aqui que a gente pode fazer agora, gente. Desculpa. Que coisa, que coisa, droga. Tá. Vamos indo então. Vamos já indo pra cá que vai que a gente consegue encontrar mais coisas aqui. A gente devia ter cantado espada, né, gente? A gente devia ter esperado um pouco pra cantar. Toma. Toma. Mas a espada aqui, pelo visto, é mais forte. Eita, tem um de armadura aqui. Caraca, lascou. Tô começando a vir bichos mais poderosos aqui pra gente derrotar. Toma. Toma. Beleza. Então eu tô dropando nada esses bichos aqui pra piorar. Toma. Toma. Aqui, ó. Nossa. Toma a flecha. Nossa. Agora mandou o triple kill. E agora o problema é que a gente não consegue ver os bichos no direito, né? Tá, vamos indo pra cá. Beleza. Mas não conseguiu nada aqui até agora. Que isso? Ah, dá pra gente ver onde tá no mapa. Entendi. Saquei, ó. Legal essa parada aqui. Não tinha sacada. Eu vi agora aqui no nosso negócio ali. Beleza. Acabamos aqui com esse zumbizito aqui. Não vai dropar nada? Não, não vai dropar nada. Bacana. Aqui. Boa. Toma. Ai, meu Deus. Calma. Filho da mãe. Eita. Ai, droga. Esse daqui é mais forte. Calma. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Toma. Palagado, você é bobo, rapaz. Eita, nós. Caraca, esse que é o problema aqui. Esses daqui de armadura aqui são muito fortes, esses daqui. Tipo assim, o problema é que eles atiram de longe e não tem como a gente fazer muita coisa. Toma. Toma. Toma, toma, toma. Boa que a gente tem muito de flecha aqui, então tá safe aqui. Ó, ó. Vamos atirar todos aqueles ali de uma vez aqui. Vai. Acabar com eles ali tudo. Ó. Vamos ali, ó. Vamos ali, parceiro. Toma. Toma. Pegar isso aqui também é pra nós. Ó. Acho que é mais rápido. Boa, 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 boa. Vamos lá, vamos lá. Toma. Aqui é o moleque, aqui é o moleque. Você não achou que sou o que, rapaz? Toma aqui. Toma. Ai. Tira na minha cara, pilantra. Tá, a gente precisa acabar com mais alguns. Deve ter mais alguns por aqui, eu não tô vendo. Acho que salva os villagers. Salvei um villager. Ok, ok, ok. Caralho, não vai ter três villagers aqui? Tem lugar aberto aqui. Eu tô com medo, gente, de verdade. Ou será que a gente salvou? Eu não vi. Não sei. Coloca aí, que eu juro que eu não vi de verdade se a gente salvou ou não. Que se não salvou, eu vou ficar muito triste. Eu vou ficar com medo que não salvou um villager. Será que eles foram atacados antes da gente vir aqui? Tô pensando demais, né, gente? Vamos continuar aqui que é melhor. Tá, vamos vir pra cá. Vamos vir aqui. É, não. Eu fui pra cá, mas eu tenho curiosidade. Vamos ver o que tem aí por aqui. Vamos ver se a gente vai encontrar algum item extra por aqui. Calma aí. Pera aí. Ah, tá. Ah, tá. A gente não tá, pera aí. A gente não tá voltando. Exatamente. A gente tá indo pra algum outro lugar que eu não fui ainda. É, eu não fui nesse lugar ainda. Cara, eu rebati. Eu chicutei a flecha, é isso mesmo? Pera aí, vamos ver. Vamos ver. Pera aí se eu consigo chicotear. Não consigo. Beleza. Bacana. Achei que consegui ir. Toma. 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 Tá, eu ia por aqui, mas durante o que eu não tô vendo nada por aqui. Eu não sei se tem alguma coisa realmente por aqui. Eu tô só, tipo, perdendo tempo por aqui. Mas vamos dar uma olhada por aqui só pra gente... Só uma vasculhadinha mesmo. Vai. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Beleza. Beleza. Não sei. É, acho que a gente não tem nada por aqui. Vamos só andar rapidão aqui, ó. Ignorar os bichos por enquanto. Só pra gente ver se tem algo por aqui. Tem isso aqui. Tem uma coisa aqui. Ok, ok, ok. Mas a gente tá, tipo, saindo da missão. Mas eu dane-se, dane-se. Parece bem mais empolgante essa parada aqui de uma caverna. Meu Deus do céu. O que que a gente conseguiu? Cripta horripilante. Tá, pega. Do nada nasceu monstro por aqui. Calma aí. Vamos vazar daqui. Vamos vazar daqui. Acho que melhor a gente vazar daqui. Pera aí, vamos ver se tem algum bicho por aqui. Se não tiver, a gente já vaza daqui direto já. Quer dizer, se tiver mais coisas por aqui. Vamos ver. Nada. A gente conseguiu um barulho. Que bom que a gente veio aqui, então. Consegui uma roupa de lobo. Armadura de lobo, na real. Vamos colocar daqui. Armadura de lobo. Colocado, meu parceiro. Olha só. Meu Deus do céu, que zica. Ó. Ó. Top. Top. Acabamos aqui, meu parceiro. Top. Gostei, gostei aqui. Estrego aqui. Tá. Tem mais coisas por aqui. A gente pode até lá dar uma investigada nessa dungeon aqui. Mas acho que assim, gente. Acho melhor a gente terminar por aqui. Porque agora a gente tá com essa armadura aqui. Então é mais forte aqui. Porém, lá pra frente tem mais coisas. É uma dungeon completa esse negócio aqui. Tem muita coisa. Ó, a dungeon é muito grande. Pode ser que tenha mais índice pra frente. Então a gente vai investigar no próximo episódio, ok? Então, se vocês gostaram desse vídeo aqui. Amanhã a gente pode trazer mais daqui de Minecraft Dungeons, ok? Mas, pessoal, olha só. Se você gostou desse vídeo já sabe. Deixem seu like. Compartilhem esse vídeo. Um grande abraço. Valeu, falou. E até amanhã, gente. Tchau. Tchau. Tchau.